Elas estão circulando por aí e cada vez chamam mais a atenção pela semelhança com as cédulas verdadeiras. A polícia criminal analisa casos com frequência. Segundo esta perita, o mais comum são denúncias de jovens que compram as notas falsas pela internet. Ela compara notas falsas e verdadeiras de R$ 50 e R$ 100 e dá dicas para o comerciante identificar o golpe. Se ele tiver ali dedicado uns 5 segundos para manusear a nota, vai ser possível sentir a textura da cédula. Muitas vezes ela é mais lisa, muitas vezes ela é mais fina, é um papel mais fino, com uma gramatura menor. Então ali no tato é possível perceber que há algo diferente e estranho na cédula. As luzes ultravioletas e até uma lanterna de celular são grandes aliadas. Com elas é possível ver a marca d'água na cédula e marcas fluorescentes, como riscos no papel, o valor da nota e o animal que representa a moeda. O falsário faz muitas vezes uma impressão da imagem do animal ou do valor da nota ali. Então é possível a gente verificar na cédula, mesmo sem colocar contra a luz, que já existe uma imagem ali. E ali a gente percebe que é um elemento de falsificação. Também é importante estar atento ao número de série que aparece em cada nota. Aquele número é único para cada nota. Eu tenho um exemplo aqui de duas células que chegou para a gente, que foi repassada para um único estabelecimento. E aqui a gente tem a numeração idêntica. Então com certeza, ao menos uma delas aqui vai ser falsa. Essa distribuidora de bebidas que fica no setor Garavelo, em Aparecida, funciona há poucos meses aqui na Avenida da Paz. E nesse pouco tempo, a Aline já recebeu duas notas falsas. As duas eram notas de 100. E olha só, Aline, você conta e está mostrando que tem até o aparelhinho, que tem essa luz ultravioleta que ajuda a identificar. Coloca aí para a gente uma nota, para a gente mostrar. Olha só, ela consta como a marca d'água. As duas de 100 que eu peguei. Mas nem o estabelecimento não queria pegar essas notas. Aí eu depositei. Aí foi onde eles me chamaram lá no banco, para falar que não eram verdadeiras. Mandou para o Banco Central, assinei um documento, né? Ou seja, estão falsificando tudo. Essa que você está mostrando aqui para a gente é uma nota verdadeira. A gente vê aqui o detalhe. Vou pedir para o Rogério mostrar para a gente, né? Então, é um equipamento simples. Tem a luz ultravioleta. Assim que você coloca, vou pedir para ele apagar a luz da nossa câmera, para quem está em casa conseguir enxergar. Aqui, ó. Aí a gente vê essa marca d'água, né? Conforme a perita criminal mostrou, indicando o valor da nota, né? De 50 reais, aparece o número 50. E isso é o que ajuda, né? E outros pontos também, ó. A gente vê alguns risquinhos, fios, né? Luminosos. E quando você colocou essa nota de 100, aparecia também a marca d'água? Do mesmo jeito. Só que a diferença é que o papel não era... Como a menina do banco falou? É de dinheiro, né? O que usa para fazer a nota mesmo. Não era papel moeda? Não era papel moeda. E a textura era diferente? Diferente. Você percebeu isso, mas não dava para ter certeza? Não, porque tudo que a gente fez aqui, que tem também a canetinha, tudo indicava verdadeira. Eles estão cada vez melhores para falsificar? Porque antes era só a marca d'água que eles não conseguiam, né? Agora até a marca d'água. Então tá complicado. E aí foram, então, 200 reais de prejuízo? 200 reais.